sejam bem-vindos ao canal caçadores de promoções meu nome é o Washington hoje aí estamos no quadro saia na frente como muitos esperavam ó tô aqui no Santander mas eu não vou começar pelo Santander eu vou começar por aqui ó Big Tester receba produtos grátis para testar em sua casa esse é o site da próxima promoção para permitir fechar isso aqui vamos lá a Big Tester né eles tudo território nacional a promoção embaixo da descrição desse vídeo vai ter todos os links das promoções que vão pintar agora em fevereiro essa promoção aqui da Big Tester o legal que ela é gratuita tá assemelhada sorteio né e você vai poder concorrer a um cartão de débito sem função de saque no valor de R$4.800 que deverá ser utilizado preferencialmente na compra de um iPhone 12 mini 64 gigabytes Apple é galera já prestou um cartão de R$4.800 você pode adquirir o iPhone ou pode aproveitar para outra coisa cartão de crédito ainda assinar o cartão de débito deve ser para você se cadastrar no site mas a gente vai estar no decorrer do canal do do mês a gente vai estar falando sobre como funciona a promoção e você já pode adiantar entrar lá vamos passar para uma próxima marcas campeãs em quem já participa aí já sabe como é a marcas campeãs vamos tentar ver o regulamento das marcas campeãs vou subir aqui ó da CKAP interessante aqui ó se já viu que tá cheio de coisa que ó Eugin Distribuidora Master Food Brasil Alimento JBS Barbosa e Marques algumas são marcas de de produtos outras algumas podem ser supermercados mas vamos entender os interessados em participar deverão durante o período da participação desta promoção efetuar compras a partir de 60 reais e uma das lojas participantes relação disponível no site www.promomarcascampeãs.com.br o link também dá aqui embaixo então já para entender tem os supermercados dados específicos e as marcas também importante ó prêmios maiores um certificado de barra de ouro de 45 mil reais ó 1 2 aí depois ó certificado no final de 200 mil e outro de 45 mil reais para uso de carro sugestão de uma casa começa do dia 1 de 2022 até 23 do 2 de 2022 certo galera vamos passar para outros aí aqui já prêmios instantâneos também acima de 60 reais vai dar o número da sorte vamos ver os primeiros 5.360 prêmios de 70 reais no crédito no aplicativo picpay 200 prêmios de 200 reais de crédito no aplicativo picpay 100 prêmios de 400 reais no aplicativo picpay sem função de saque ó aí galera a pedida em e vamos passar para outra perdigão é a perdigão vai tá aí de novo ó promoção perdigão na brasa e vai rolar o churras todo o território nacional do 1 do 2 a 20 do 4 2022 a gente vai descer aqui ó vamos descendo 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 ó 20 prêmios no valor de 500 reais no aplicativo picpay 60 prêmios de 300 reais no aplicativo picpay não opa picpay não ó ó meu erro é recarga-pay aqui já recarga-pay acostumado muito com picpay né que todas as empresas estão com picpay mas aqui é recarga-pay de 100 reais de 50 então você vai ter aqui a chance de ganhar um prêmio instantâneo vamos lá até mais uma e um no final certificado de ouro de 200 mil reais o valor de compra né vamos ver lá e vamos ver esse valor limite de valor de compras para os participantes 350 reais a cada comprovante fiscal no valor mínimo de 35 reais quer dizer que eu entendi vai dar direito ao número da sorte ok galera agora vamos passar pra cá que que é esse outro aqui deixa eu ver se que é esse aqui ah essa aqui vocês já estão tão enjoados tão enjoados até bom esperar né promoção preparou partiu verão ativação é da tang com clube social ó todo território nacional vale brinde né é o mesmo esquema 15 unidades é para os participantes dá para entender aqui ó um sendo um delas tang na compra de 15 embalagens unitárias será considerado 15 produtos participantes assim vai e vai ser prêmios instantâneos 500 prêmios instantâneos valor de 50 reais esperar para ver para a gente ler com calma né ver o regulamento com calma certinho né no site como funciona se tem alguma rede aderente não tenho ideia eu dei uma olhada por cima tô adiantando as promoções para vocês é ó aí ó fica aqui ó o Gil do vigor vamos entender essa promoção de Santander assemelhado a sorteio todo território nacional do 10 de 2 de 2022 a 13 de 3 de 2022 vai o cartão deles vão ter que estar usando ó período de participação valor aí é o prêmio cinco pacotes de viagem com acompanhante cada parafinal da liga dos campeões aí na rússia perceburgo fora do itaú aí né tá rolando itaú então se liga no canal caçador promocional se você não é inscrito já que se inscreve aqui porque esse tipo de promoção que é de cartão você tem que cadastrar o seu cartão senão você não perde a oportunidade ó e ainda 150 bolas da liga do uef campeões no valor de 200 reais e 150 camisas oficiais dos times participantes no padrão da uef a champions league no valor de 250 é muito prêmio aqui em santander santander aqui tá batendo um bolão em rumo ao final da champions league essas são as dicas aí do canal caçador de promoção claro que vai ter muito mais promoção eu vi muito promoção pintando galera eu vou ser sincero eu achei que janeiro ia ter tanta promoção mas os caras ficaram loucos colocaram muita promoção fevereiro acredito vai ser a mesma coisa então é assim bora se inscrever no canal canal caçadores de promoções embora participar é como marcos diz tem prêmio para todo mundo sim galera muito prêmio é para vocês terem uma ideia ó uma resenha rápida com vocês a mistel entrou em contato comigo né um abraço aí para mistel pessoal aí do saque desde da logística foram muito super legais comigo eles tava precisando que assinasse né porque eu ganhei a mala né ou a documentação da mala né para autorizar então assim galera é promoção tem para todo mundo na mistel minha esposa ganhou uma geladeira com um cupom eu ganhei uma mala com três cupons quantidade não quer dizer muito entendeu importante é estar participando muitos aí podem até comentar quanto já ganharam com apenas um cupom a brincadeira é essa não descarta teu cupom fácil cadastro cadastro cartão para poder concorrer tá bom as oportunidades estão aí para todo mundo tá igual para todo mundo e o gian aí que sempre dá um toque para gente aí sobre promoções abraço gian o gian já falou uma vez uma entrevista que deu para gente depois no cupom é zero vírgula zero 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 um já tem uma chance tá bom galera então aí é um abraço aí nosso e até mais com mais promoções tá abraço